De volta com mais uma reportagem contando um pouquinho do atleta do século, o nosso querido Pelé, aquele que eternizou a camisa 10. A camisa 10 tem peso por conta do Pelé, ele é tricampeão do mundo, o maior jogador de todos os tempos, o maior atilheiro, um craque dentro e fora dos campos. A reportagem agora mostra um pouquinho da trajetória do rei do futebol e também um pouquinho da repercussão da morte dele. 82 anos de idade, cumpriu muito bem a missão aqui na Terra, viu? 1h23, vamos ver a reportagem? Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, Minas Gerais, e não foi em Berço de Ouro. Cresceu em Bauru, interior de São Paulo, longe do luxo, mas perto da bola. O pai era jogador. Ainda menino, Pelé demonstrava que tinha valor, mas não por vir de uma família que tivesse algum título de nobreza. Pelo contrário, Pelé teve uma origem humilde, nobres eram os bicos que ele fazia. Na infância, trabalhou como entregador de sapatos, vendedor de pastéis e até engraxate. Ele veio para Santos com 15 anos e aqui começou a mostrar por que nasceu para ser rei. Com o tanto que jogou pelo Santos, aos 17 anos foi para a primeira Copa do Mundo. E já em 1958, Pelé transformou a República Brasileira no país do futebol. Ele foi um rei preocupado com as crianças, com a educação, como lembrou Tite. O impacto educacional e esportivo, Pelé, é um legado extraordinário. A família era antes do nascimento a nossa solidariedade e o nosso respeito. A ti, Pelé, a nossa eterna gratidão. Pelé conquistou um reinado, sem guerra, na base do talento que sempre foi acima da média. Força, velocidade e inteligência foram aplicados no futebol e resultaram em obras de arte. A carreira oficial de Pelé encerrou em 1977, no Cosmos, dos Estados Unidos. Mas Falcão lembrou bem do último jogo dele pela seleção, de uma amostra de que este rei nunca governou sozinho, sempre jogou em equipe. Eu fui o último campeonato do Pelé, 50 anos do Pelé, em Milão. Foi lá, treinou, gritou com seus companheiros, orientou todo mundo e me fez um pedido. O professor, me chamou de professor, eu digo, eu posso bater uma falta se tiver? Eu digo, Pelé, você pode fazer o que quiser com a bola. Aliás, você sempre fez o que quis com a bola. Foram inúmeros dribles desconcertantes, gols de tudo quanto é jeito, que enchem de saudade quem teve o privilégio de integrar a realeza. O maior de todos os tempos. Eterno, fora de campo, estava sempre com um lar do sorriso, tive a honra de jogar o celular. Todas as gerações vão lembrar do Pelé, inesquecível. A rainha também se inspirou nele. Pelos seus pés, fomos e continuaremos abençoados pela sua arte. Te amo, velho. De tempos em tempos, surgia um craque no futebol. E a torcida sempre desafiava a coroa de Pelé. Mas muito do que os melhores jogadores do mundo fizeram e fazem até hoje, Pelé fez antes. Pelé criou a mística da camisa 10, aquela que só craque pode vestir. Dodô teve este privilégio e teve a aprovação do rei da gentileza. Ele falou, ó, você pode usar minha camisa, não tem problema. Pelé é sinônimo de algo bom. O ex-jogador será lembrado até pelos gols que não fez. Pelé é o único jogador tricampeão mundial. Foi o responsável por um cessar-fogo durante uma excursão ao Congo em 1969. O templo onde brilhou a estrela de Pelé teve uma noite mais escura. As bandeiras ainda tremulam, mas ao som do silêncio de súditos que fazem vigília e lamentam a perda do rei. Ninguém é melhor que o Pelé. O Edson pode ter ido, mas o Pelé é eterno. O reinado de Pelé conquistou súditos em vários territórios. Seja santista, palmeirense, corintiano, até flamenguistas, estamos numa única união em homenagem ao nosso grande rei. Edson Arantes do Nascimento acabou vencido pelo câncer. E Pelé entrou para a história. Um rei que dificilmente perderá o reinado que conquistou. Pelé nos deixou e com ele a lembrança eterna do maior futebolista de todo e sempre. Que descanse em paz, mas o rei Pelé ficará para a eternidade. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. É um craque como nenhum outro e nunca vai existir alguém que chegue no nível do Pelé, né? E aí 17 18